De acordo com a, inciso 50º, Municipal 701-2012 Avos, Procuradoria-Geral do Município de Porto Alegre, é correto afirmar que não é um dos órgãos de direção superior e administração da PGM a coordenação de gestão, qualidade e produtividade. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 6º. São órgãos de direção superior e administração da PGM, inciso 4º, a coordenação de gestão, qualidade e produtividade, e